A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está falando. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 21 de julho de 1542. Papa Paulo III cria a Congregação do Santo Ofício. O Santo Ofício foi fundado pelo Papa Paulo III em 21 de julho de 1542, com a justificativa de combater a heresia. Tem suas raízes em um tribunal romano chamado a Inquisição Romana, fundada por Inocêncio III no século XIII para confrontar o ausbigenses. No século XVI, devido aos avanços do protestantismo, Paulo III reorganizou a Inquisição Romana, fazendo dela o Supremo Tribunal Doutrinário para todo o mundo. O Santo Ofício teve seu nome mudado em 1966 por Congregação para a Doutrina da Fé. Quem fosse condenado pelo Santo Ofício era muitas vezes responsabilizado por uma crise de fé, pestes, terremotos, doenças e miséria social, sendo entregue às autoridades do Estado para que fosse punido. As penas variavam, desde confisco de bens e perda de liberdade, até a pena de morte, muitas vezes na fogueira. Seu significado era basicamente religioso, simbolizava a purificação, configurando a ideia de desobediência a Deus e ilustrando a imagem do inferno. Fortemente influenciada pelo poder civil, a Inquisição tornou-se por vezes um meio de desembaraçar-se de inimigos políticos indesejáveis e foi culpada de crueldades e torturas que hoje são vigorosamente repudiadas. Foi anulada ou abrogada em 1835. A Inquisição Medieval desenvolveu-se como instituição nas primeiras décadas do século XIII, quando foram constituídos tribunais eclesiáticos para julgar o ausbigenses. De acordo com os decretos do Conselho Francês de 1229, em cada paróquia devia-se instalar um tribunal eclesiástico presidido por um legado de Gregório IX e constituído de um sacerdote e dois leigos. Esses tribunais foram substituídos pela Inquisição Papal, instituída diretamente por Gregório IX, confiada por ele aos dominicanos. Entre 1230 e 1235, Gregório IX enviou inquisidores a várias partes da Europa para julgar casos de suspeitas de heresia. Estes juízes constituíram a Inquisição Medieval. Embora nomeados pela Santa Fé, só era permitido aos inquisidores trabalhar com a cooperação do Bispo de Ocesano. Quando um acusado de heresia era levado ante a Inquisição, a confissão e o arrependimento davam como resultado apenas um castigo simbólico. Porém, se o acusado se obstinava em sua heresia, era entregue às autoridades seculares, pois o Estado considerava a heresia uma traição à pátria. Ao réu era negada a defesa, permitia-se o testemunho de heréges e excomungados contra eles e se usava, muitas vezes, torturas cruéis para arrancar confissões. Uma variante da Inquisição Medieval foi a Inquisição Espanhola, fundada pelos reis católicos em 1478, que julgavam a uniformidade religiosa desejável e útil ao Estado. Exerceram grande pressão sobre judeus e mouros para que se convertessem ao cristianismo. Para evitar a expulsão do país, muitos cederam. Diante de incontáveis denúncias, fundamentadas à miúde em querelas pessoais, os reis criaram a Inquisição para examinar a sinceridade das convicções cristãs de suspeitos heréges. Os principais inquisidores eram sempre clérigos aprovados pela igreja. Os judeus e mouros convertidos, chamados de cristãos novos ou marranos, despertavam mais facilmente a suspeita de ter recaído na heresia. Eram logo denunciados à Inquisição, julgados e punidos. Outros crimes além da heresia estavam sob a jurisdição deste tribunal. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio